E meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim explicar porque que eu dei uma sumidinha no vídeo. Bora comigo! Pra não ficar sem gravar vídeo, eu vim aqui pra imobiliária do Roberto pra poder gravar vídeo, né? E assim, gente, eu dei uma sumidinha de gravar vídeo porque eu sofro de crise de ansiedade à noite. E a minha crise de ansiedade, ela é muito extrema. Extrema mesmo. Tem dia que eu não consigo dormir, que eu vou dormir lá pras 8, 9 horas da manhã. Tem dias que eu consigo dormir até 2 horas, 3 horas da manhã. Mas isso vai depender muito do dia que eu consigo dormir. Mas tem dia que eu não consigo dormir mesmo. E aí eu parei de dar uma gravadinha no vídeo por causa disso. Porque eu acordo, quando eu durmo esse horário, eu acordo 6, 7 horas da noite. E aí o meu dia é curto por conta disso. E aí eu tenho muito medo de gravar à noite, de ficar sozinho gravando vídeo pra vocês. Eu morro de medo de gravar vídeo à noite. E aí eu não sei também se vocês sofrem disso, de crise de ansiedade, de não conseguir dormir à noite. Mas, em breve eu já vou estar gravando vídeo. Essa semana mesmo eu já vou gravar o vídeo do oitavo mês de crescimento do meu cabelo. E um vídeo mostrando o meu celular novo que eu estou gravando com ele. Mas eu vou fazer um vídeo mostrando o meu novo celular. E já não esquece de deixar o seu joinha, que vai ajudar muito. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E é isso. Eu só vim esclarecer mais pra vocês o porquê que eu não estou gravando vídeo esses dias. Por conta dessa crise... Passando ônibus. Por conta dessa crise de ansiedade, eu não estou conseguindo gravar vídeos. E também eu estou passando por uns probleminhas, assim, meio chatos, assim, da vida, sabe? Mas, logo mais eu vou estar atualizando vocês com vídeos novos. Espero que gostem. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. E fiquem com Deus.